A Black Friday já passou, mas você ainda pode aproveitar o Promobit, a comunidade que encontra e compartilha as melhores promoções da internet. Os consoles da próxima geração já estão aparecendo com um preço mais atrativo, e pode ser uma boa hora para você acompanhar as promoções. Então aproveite o link para o site e app na descrição desse vídeo e poupe agora. Meus caros internautas, hoje é um dia histórico. Hoje, dia 10 de dezembro de 2020, marca oficialmente o lançamento de Cyberpunk 2077. Esse que é o jogo basicamente mais aguardado da década, tá todo mundo hypado, tá todo mundo ansioso para entrar em Night City, todo mundo ansioso para explorar esse mundo futurista. E para a gente já entrar no melhor clima de Cyberpunk, para a gente entrar no maior clima futurista, a gente já está vendo também um dos cancelamentos mais futuristas que eu já vi. Porque normalmente, a gente vê cancelamento do quê? É um cara que está sendo homofóbico e ele é cancelado pela comunidade LGBT. A gente vê um cara que é transfóbico, aí ele é cancelado pela comunidade trans. A gente vê um cara que é racista, aí ele é cancelado pela comunidade negra. Mas o que está acontecendo agora? LubaTV, um youtuber que é gay, está sendo cancelado pelos LGBTs. Meu Deus. Cyberpunk 2077. Agora os caras estão se matando. É comunidade versus própria comunidade. Galera, quem falou que vocês é o Leandro da Central? E agora eu acho que a gente vai explicar para vocês esse cancelamento imbecil, né? Que LGBTs estão fazendo com o LubaTV, chamando ele de transfóbico. E sabe por quê LubaTV foi transfóbico? Porque ele falou que ele gosta de piroca. Ai, caralho. É Cyberpunk demais, cara. A gente realmente está no futuro. Antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na Central. Clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite. Então clica no sininho para não perder nada. Ah, é. Eu não sei. Desde o começo já, a gente fala que cancelamentos não só não dão certo, como também não tem pé nem cabeça muitas vezes, né? Mas já chegou um ponto de que virou uma rotina. Você acorda de manhã, você entra no Twitter já para ver qual que é o cancelamento do dia. Porque mesmo que não tenha algo relevante para cancelar, a galera vai arrumar alguma coisa. E é exatamente o que acontece agora. A galera mimizenta, chorona, reclamando. Inclusive reclamando de uma das pessoas que foi a percursora no YouTube, né? Que está sempre apoiando as causas LGBT. Ele é LGBT. Mas não, o que eles vão fazer? Vamos puxar uma vírgula aqui. Vamos tentar colocar palavras na boca dele. Vamos reclamar de um dos caras que mais ajudou a comunidade e vamos esculachar ele e cancelar ele no Twitter. É isso que está acontecendo. Cara, é muito bizarro. E para você entender esse cancelamento agora, você tem que entender uma situação que aconteceu algumas semanas atrás. Então o que aconteceu foi que algumas semanas atrás, o Luba estava em live e ele se deparou com esse comentário que gerou um belo de um debate. Vamos dar uma olhada. Desculpa trazer esse assunto aqui, mas eu realmente quero que você entenda. Você não foi transfóbico por gostar de pintos, mas sim por resumir a sua sexualidade e gostar de órgão genital. Que além de excluir homens trans, acaba incluindo. Entre parênteses, próximo do Nate. V-C-O-3-M-H-M. Eu vou parar você por aí. Só para. Ok? Ninguém se importa. Literalmente ninguém se importa. Ok? Você quer achar que eu fui transfóbico? Você pode dizer que eu fui transfóbico. Eu caguei para a sua opinião. Ok? Se você quer resumir o que eu disse a isso, faz o que você quiser e seja feliz, cara. Eu não tenho nada a ver com o que você pensa. Eu sou responsável pelo que eu faço, não pelo que você entende. E aí a gente se depara com essa situação maravilhosa que, como o próprio White diz, o LubaTV é um dos maiores influenciadores do Brasil e um dos maiores e mais reconhecidos LGBTs. Né, você tem uma noção. O Luba no YouTube tem 8 milhões de inscritos. Na Twitch ele tem 670 mil seguidores. E ele é abertamente gay. Ele vive falando disso. Todo mundo sabe que o LubaTV é gay. E como o White falou, isso foi muito importante. Porque ele, como é um youtuber desse tamanho, ele ajudou muito a normalizar a questão LGBT no Brasil. Ele ajudou muito a trazer a questão de respeito para a internet LGBT do Brasil. Aí, olha só que irônico. Aparentemente ele estava numa live e aí ele falou uma frase transfóbica, que os trans se sentiram doidinhos, mimizentos. Que foi, eu me engasgo com piroca, eu me engasgo com rola. E vem cá, deixa eu só fazer um adendo. E se, não tô dizendo que eu fiz isso. E se eu resumisse a minha sexualidade a uma coisa específica. As pessoas não têm absolutamente nada a ver com isso. Aqui, literalmente nada a ver com isso. Caralho, que povo chato. Puta que me pariu de quatro numa banheira, cara. Sai, maluco. Todo dia é isso. Para de colocar palavra na minha boca. Põe pinto na minha boca. Eu vou gostar mais do que colocar palavras na minha boca. É isso. É isso, basicamente. Porra, que povo chato do caralho. Meu Deus do céu. E aí, olha a lógica. Vamos tentar entender. O cara vira e fala, eu sou gay, eu gosto de piroca. Aonde está o preconceito nessa frase? A única coisa que eu consigo entender por isso. É que ele falou que é gay. E que gay gosta de piroca. Logo na visão do Luba. Para ser gay, você obrigatoriamente tem que gostar de outro homem que tenha pênis. Você não pode gostar de um homem que não tem pênis. E aí, isso é transfóbico. Porque tem muitas pessoas trans que viraram homem. E aí não tem pênis ainda. E essas pessoas se sentem oprimidas. E isso é transfóbico. Isso faz sentido? Não! Isso não tem lógica! Meu Deus! Eu estou até agora tentando entender isso, inclusive. Então, sei lá, Lá. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Você que é da comunidade LGBT. Você pode até me explicar. Porque você entendeu um pouco melhor. Então, quer dizer, sei lá. Se eu disser para você que eu sou hétero. Certo? E eu gosto de chupar bucetas. Então, se uma mulher é trans e não tem, eu sou transfóbico. Você está sendo transfóbico com ela. Exatamente isso. Eu não consigo entender. Essa é a lógica. É a lógica. Não é uma lógica idiota, imbecil. É, porque, tipo, você, na verdade, deveria poder interagir com quem você quer. Não é isso que a gente prega aqui? Que você é gay, você é hétero, você é, sei lá, cis, trans, mano, sei lá, helicóptero. Você escolhe o que você quer interagir amorosamente, sexualmente? Então, qual o problema? Não, o que mais me impacta é que o Luba não falou nada. É, então. Não, todo gay tem que gostar de rola, obrigatoriamente. Gay só pode ficar com quem tem pêndulo. Ele não falou nada. Ele disse que ele gosta. Eu gosto de... A frase dele é maravilhosa. Eu só falei que eu engasgo com rola. É só isso. O Luba só falou que gosta de piroca. Qual que é o problema? Aí os trans estão caçando pra cabeça, enchendo a porra do saco, falando que isso é transfóbico. Transfóbico é o caralho. Mas, meu Deus, como vocês são mimizentos. Mas que povo fresco, chato, frouxo. É isso que vocês são. Um bando de frouxo. Inclusive, isso diminui um pouco a força do movimento. Porque vocês estão reclamando de coisas que são irrelevantes. Se vocês estivessem lutando por algo relevante, as pessoas estariam do seu lado. Mas vocês estão arrumando pelo em ovo. Estão tentando arrumar um problema onde não tem. É foda, né? Cara, eu sou abertamente gay. Já falei. Eu sou que nem o Luba. Eu adoro me engasgar numa rola, cara. Só que... Você acha que eu tenho algum problema com trans? Eu tô cagando. Se você quer ser homem, mulher, helicóptero, apache. Se você quer transar com carro, o problema é seu. Eu tô cagando. Fazer o que você quiser da sua vida, cara. Eu não sou ninguém pra falar como você deve viver a sua vida. Só que você vai caçar pila em ovo. Você vem encher o saco do cara. Porque a frase dele, na sua perspectiva transfóbica... Ele não quis ser transfóbico. Ele já falou que ele não é transfóbico. A gente tá cagando e andando se você é homem e mulher, cara. Você faz o que você quiser da vida. Mas olha o nível. Olha a frouxice das pessoas a ponto de querer se sentir dolorido com isso. E aí o que acontece? Toda essa situação gerou ao cancelamento de ontem. Porque ontem o que aconteceu é que o Luba foi pros training topics do Twitter que estavam querendo cancelar novamente pro novo clipe que rolou na live dele. O que acontece? No caso, a pessoa lembrou dessa história ridícula de transfobia que não existiu. Porque não tem transfobia em porra de caralho de lugar nenhum aqui. E aí ele respondeu e ficou puto. Porque os caras estão enchendo o saco dele já faz semanas. Aí vai ser transfóbico. Aí vai ser transfóbico. E ainda acho que ele respondeu até com muita classe. Ele podia ter até esculachado mais que ia valer a pena. E aí os caras estão doloridos por causa da resposta dele. Vamos ver a resposta que ele deu pro que aconteceu. Aqui ó, semanas depois disso. Espera aí o que aconteceu. Lubinha, na sua live com a atriz, você disse uma frase transfóbica por várias pessoas, incluindo pessoas trans e o Mount, que deixou vários homens trans confortáveis e magoados a frase em questão sendo Eu chupo pintos ou algo parecido, já que muitos homens trans não possuem pinto. Ou por escolha ou não poder fazer a cirurgia. É claro que a sua intenção não foi excluir um grupo de pessoas, mas eu gostaria de saber o que você acha sobre isso. Não sei me expressar bem, desculpa se isso é confuso. Espera, eu não entendi. Não sei se é sério. Eu também não sei, na real. Mas por que... Por que que a frase... Não, na verdade eu não falei que eu chupo pintos, eu falei que eu engasgo com pintos. É meme? Ah, ok. Vamos saber se é meme. Não é bait, infelizmente? What the fuck? Eu falei que eu engasgo com pintos? Você engasgar é ruim? Tem gente que discorda, mas eu acho que não é esse o ponto. Ahn... Ahn... Tá. Eu não sei exatamente o que dizer sobre isso, além de tipo... Eu não sou transfóbico. E eu acho que as pessoas querem que eu seja transfóbico, porque elas procuram qualquer motivo pra me chamar de transfóbico, ou nazista, ou racista, ou qualquer coisa do tipo. As pessoas querem que eu seja porque elas querem me ver como inimigo. E eu sinto que as pessoas querem me cancelar por qualquer motivo. E aí, é por causa desse clipe de hoje que a gente tá vendo agora, que ele foi cancelado ontem nas redes sociais. Então, de acordo com a galera, ele foi novamente babaca e transfóbico pra caralho. E eu te pergunto, novamente, aonde está a transfobia nesses clipes? É, só porque ele confirmou o que ele disse no primeiro. Aí, ele tá sendo de novo. Ele não foi nem na primeira vez, tá ligado? Mano, ele não fez nada demais. Aí, o que acontece? O cara tá de boas fazendo a live dele. Semanas depois, o cara me enche o saco de novo falando Ah, você é transfóbico. Dessa vez, você não foi... Olha a frase do cidadão. Veja bem se o cidadão não tem que tomar muito no cu na vida dele pra aprender a ser gente. O cara me solta. Você não foi transfóbico porque você falou que gosta de pinto. Você foi transfóbico porque resumiu sua sexualidade ao órgão. Então, é o que eu falei, White. A lógica que eles passaram é exatamente essa. Ele é transfóbico porque ele resumiu gays a apenas pessoas que gostam de pinto. Piroca. Mano, ele não falou nada. Ele falou dele, cara. Ele não falou... Ele falou dele. E outra... É o que ele falou no outro clipe. Mesmo que... Mesmo que... Pra ele, ele só gosta de piroca, qual é o problema? A vida é dele. Ele faz o que ele quiser, caralho. O que eu já te falei várias vezes. White, qual o seu gosto para mulheres? Eu gosto de... Mulheres loiras. White, cara. White gosta de mulheres loiras e magricelas. Então, automaticamente, eu estou sendo preconceituoso com todos os outros tipos de mulheres? Não, cara. Você está sendo preconceituoso com morenas, com gordinhas. Você está sendo preconceituoso com ruivas. Porque você só gosta de loira magricela. E aí, seu preconceituoso? Mas eu só estou dizendo o meu gosto. Assim como ele disse. Ponto, cara. Acabou aí, velho. A galera, sei lá... Eu acho que... Inclusive, ele fala no clipe, né? Que a galera parece que encontra e tenta puxar alguma coisa dele. Porque quer sempre estar contra ele. E, tipo, o Luba é um dos caras mais de boas que tem na internet. Por que querem ficar contra o cara, velho? Tipo, tem muita gente pior aí, velho, na internet. E ninguém faz nada, mas querem fazer com o Luba, velho. O cara é mal de boa, velho. Mano, eu já falei, cara. Pra mim, a comunidade LGBT hoje em dia é uma vergonha. Eu tenho vergonha de falar que eu sou, em tese, um membro da comunidade LGBT. Porque eu sou gay, né? Olha o nível de ridículo que chegou. Tipo, você pega pra ver, há uns 50, 60 anos atrás, Alan Turing, que é o cara que criou o computador, que é o pai da informática, ele morreu porque ele foi castrado quimicamente por ser gay. O cara foi castrado por ser gay porque, naquela época, achava que gay era doença. Achavam que um homossexual era uma pessoa com problemas, que não podia se relacionar, que não podia viver. Aí, hoje em dia, a gente vai pra um mundo em que você ser gay não interfere em absolutamente nada. Você pode andar na rua de mãos dadas com a pessoa que você ama, que você não sofre nenhuma consequência. Olha que mundo maravilhoso, cara. A gente saiu de um mundo. 50 anos atrás, nem é muito tempo. 50 anos atrás, a galera sendo castrada por ser gay e, hoje em dia, a gente vivendo num mundo de boas. Não é perfeito ainda, mas, porra, tá muito melhor, velho. Muito melhor. 10 anos atrás, galera saindo na rua aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, se você fosse gay, você ia levar o quê? Lampadada na cabeça. Hoje em dia, mano, se você olhar torto pra um veado, você tá fudido. Porque a galera vai te zaralhar. Então, cara, a gente vive num mundo em que é tão de boa ser LGBT, que é tão de boa ser gay que o que acontece? Os caras não têm mais o que militar. Não têm mais o que encher o saco. Eu não tenho mais o que brigar. Eu tenho direito a me casar, eu tenho direito a andar na rua, eu tenho direito a fazer tudo. A minha vida é igual a sua, White. Você que é, eu que sou gay, a gente tem os mesmos direitos, as mesmas coisas. Inclusive, eu que sou gay, eu tenho mais direito que você, viu? Você tá fudido. Se você fizer algum comentário homofóbico comigo, você tá fudido. Porque você não vai ser considerado só como uma ofensa. Vai ser considerado como uma ofensa homofóbica. Você tá fudido. Então assim, ser gay, cara, hoje em dia é a melhor coisa que tem. E aí os caras não têm o que brigar, os caras não têm o que militar, aí vai encher o saco por bosta. O que é o que tá acontecendo? Então, muito bem posicionado, meu caro amigo White, é o que você falou. Isso daqui é uma vergonha, porque tira totalmente o mérito da comunidade LGBT. Tira totalmente o mérito da comunidade trans. Porque existe homofobia em 2020? Existe. Existe pra caralho. Existe transfobia em 2020? Existe. Existe pra caralho. Mas eu te pergunto, o Luba foi transfóbico? Não. Não. Ele foi homofóbico? Não. Não. Aí sabe o que acontece? A galera vai no Twitter ver uma piada de mau gosto dessas, uma chacota dessas. Aí quando aparece de caso um fato, de fato, quando aparece um real caso de transfóbico ou de homofóbico, ninguém vai ligar. Porque a gente acabou de ver essa marmota, dessa piada de mau gosto aqui. Quem vai ligar pro caso real? Ninguém. E eu vi no Top Trending isso com não sei quantos mil tweets. Eu falei, não, o Luba deve ter falado uma coisa absurda. Deve ter sido uma coisa abominável. Não, não era nada. Tipo, tá vendo? Vocês movimentam a galera pra isso, pra reclamar de nada, basicamente. Cara, então assim, é uma vergonha que tá acontecendo. Mike, já dizia o Luba, o Luba me representa muito bem. Que povo chato do caralho. Para de botar a palavra na boca dos outros, entendeu? Ele não resumiu sexualidade de ninguém. Ele só falou dele mesmo. Ele falou do que ele gosta. Você vive a vida do que você quiser. Se você quer pegar homem, mulher, trans-homem, trans-mulher, trans-trator, se você quer virar um trator de agrícola, foda-se, ninguém liga. Então para com essa porra. Mike, povo chato, todo mundo querendo militar, todo mundo querendo brigar, todo mundo botando palavra na boca do outro, querendo cancelar um ao outro. Para com essa porra. Viva a sua vida, deixa o outro viver a vida do outro e para de encher o saco, cara. Está difícil de viver 2020, cara. Realmente chegamos em Cyberpunk, realmente chegamos em Cyberpunk. Então na boa, depois de ver o Luba, que é um LGBT, sendo cancelado por outros LGBTs, eu pergunto para vocês, qual que é a sua opinião em relação a esse caso? Você vê algum tipo de transfobia, algum tipo de preconceito aqui? O que você me diz disso tudo? Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder nenhuma novidade aqui na central. Enfim, quem falou que vocês foi o Lion White, obrigado pela sua atenção, eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!